Ele foi Ele foi o mais desprezado Entre os homens Não tinha aparência Era um homem de dores Ele sabia o que era padecer Era difícil acreditar no seu reinado Como um homem tão desprezado Poderia ser um grande salvador Despeceu-se de sua glória E se transformou em réu Pra mudar minha história E abre o mão do céu Foi humilhado pelas nossas transgressões Foi transpassado E sobre Ele estava o castigo Que nos trouxe a paz Foi oprimido Pelas suas pisadoras Fomos parados Ele não desistiu E padecendo foi levado Pra morrer Tão muito humilde ele foi Sem reclamar ele foi O grande rei das nações Se submeteu a humilhações Alfa e ômega Reis de Israel Princípio e fim Dono do céu O único digno Raiz de Davi Me fez um mortal Pra morrer por mim Foi humilhado Foi humilhado Pelas nossas transgressões Foi transpassado E sobre Ele estava o castigo Que nos trouxe a paz Foi oprimido E pelas suas pesaduras Fomos parados Ele não desistiu E por descendo Foi levado Pra morrer Tão muito humilhado Ele foi Sem reclamar ele foi O grande rei das nações, submeteu a humilhações Alpha e Omega, rei de Israel, princípio e fim, dono do céu O único digno, raiz de Davi, se fez um mortão pra morrer por mim Foi humilhado pelas nossas transgressões Foi transpassado e sobre ele estava um castigo que não sou seu pai Foi oprimido e pelas suas pesaduras fomos arados Ele não desistiu e padecendo foi levado Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os meus olhos abri O meu coração é morada do Santo Espírito E por isso não quero ser mais um Quero ser parecido contigo, ó Deus Guia os meus passos, quero estar no centro da Tua vontade Planta em mim a Tua mente Gera em mim Tua bondade Gera em mim Tua bondade O que eu tenho quero dividir O meu ombro eu vou emprestar E se o meu irmão cair Eu vou ajudar a levantar Como bom samaritano quero ser fonte de bênçãos Pra vida de alguém Para os ófãos e viúvas Filhos pródigos que estão sozinhos Sem ninguém Para os que me ofenderam Eu vou liberar o meu perdão E para os desprezados Eu vou estender a minha mão Quero imitar Jesus Visitar os hospitais Para as trevas Eu vou ser a luz E para as guerras Vou levar a Tua paz Guia os meus passos Quero estar no centro da Tua vontade Quanto em mim a Tua mente Gera em mim Tua bondade O que eu tenho quero dividir O meu ombro eu vou emprestar E se o meu irmão cair Eu vou ajudar a levantar Como bom samaritano quero ser fonte de bênçãos Pra vida de alguém Para os ófãos e viúvas E os pródigos que estão sozinhos Sem ninguém Para os que me ofenderam Eu vou liberar o meu perdão E para os desprezados Eu vou estender a minha mão Quero imitar Jesus Visitar os hospitais Para as trevas Eu vou ser a luz E para as guerras Vou levar a Tua paz Não quero ter o nome de cristão Se eu não tiver o dom de amar Como posso dizer que sou Teu Se eu buscar o meu próximo Eu não ajudar A partir de hoje vou me levantar Ser um instrumento em Tuas, bom Senhor Levar Tua palavra a quem precisar E acima de tudo compartilhar Do Teu amor Como bom samaritano quero ser fonte de bênçãos Pra vida de alguém Para os ófãos e viúvas E os pródigos que estão sozinhos Sem ninguém Para os que me ofenderam Eu vou liberar o meu perdão E para os desprezados Eu vou estender a minha mão Quero imitar Jesus Visitar os hospitais Para as trevas Eu vou ser a luz E para as guerras Vou levar a Tua paz 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 que possa te impressionar só tenho um coração um simples coração eu sei que não é muito mais é tudo eu entrego em tuas mãos só tenho um coração um simples coração eu sei que não é muito mas é tudo eu entrego em tuas mãos vem fazer renovar restaurar todo meu ser vem queimar batizar reconstruir o que restou vem me encontrar na escuridão com teu bálsamo estará meu coração eu me entrego a ti eu me entrego a ti eu me entrego a ti totalmente eu me entrego a ti eu me entrego a ti eu me entrego a ti totalmente eu me entrego a ti Mais uma vez eu venho aqui Te oferecer o melhor que há Olhando pra dentro não consigo encontrar Nada de bom que possa te impressionar Só tenho um coração, um simples coração Eu sei que não é muito, mas é tudo eu entrego em Tuas mãos Só tenho um coração, um simples coração Eu sei que não é muito, mas é tudo eu entrego em Tuas mãos Vem fazer, renovar, restaurar todo o meu ser Vem queimar, batizar, reconstruir o que restou Vem me encontrar na solidão Com Teu bálsamo será meu coração E eu me entrego a Ti Eu me entrego a Ti Eu me entrego a Ti Totalmente Eu me entrego a Ti Totalmente E eu me entrego a Ti Eu me entrego a Ti E eu me entrego a Ti 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 Temos a paz com Deus e isso nos mantém de pé Foi por Teu grande amor que nos constrange E onde já não somos como antes Glória a luz em teu nome e por nosso Jesus E por amor se entregou naquelas luz Nos dando o direito de reconciliação Tua graça nos fez aceitos que nos concedeu perdão Tua graça que nos basta, nos abraça e nos sara Tua graça que transforma, que renova e restaura Tua graça que nos liberta, a descanso e a descanso Tua graça que nos cerca, nos abraça e nosI Tua graça que nos틀 e nos sistema esporque Tua graça... Tua graça, tua graça, não se basta. Tua graça, tua graça, tua graça, não se basta. 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 Tua graça, tua graça, tua graça, não se basta. Tua graça, tua graça, tua graça, não se basta. Tua graça, tua graça. Tua graça, tua graça, não se basta. 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 Não se basta. Do que vale a juntar tantos tesouros dessa terra E perder a minha salvação Eu não vou trocar aquilo que é eterno pelo passageiro Não troco nossa comunhão pelo dinheiro Não abro mão daquilo que o Senhor sonhou pra mim Não vou permitir que nada tome em mim já da tua presença Quero pra sempre ter nenhum em tua essência Mesmo que para isso eu precise me afastar de tudo aqui Do que adianta eu ter amigos ao meu redor Se eu não tiver a tua aprovação Do que vale adiantar tantos desejos nessa terra E perder a minha salvação Eu não vou trocar aquilo que é eterno pelo passageiro Não troco nossa comunhão pelo dinheiro Não abro mão daquilo que o Senhor sonhou pra mim Não vou permitir que nada tome em mim já da tua presença Quero pra sempre ter nenhum em tua essência Mesmo que para isso eu precise me afastar de tudo aqui Vem, derrama em mim teu sangue Lava as minhas vestes Abra a minha visão Quero te ser pedindo Quero te ser pedido Não te atingir de mim Não te atingir de mim Está clamando E te encorando Não te afaste de mim Não te retires de mim Não te atingir 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 de mim Amém. Vai, senta aqui, preciso tanto conversar contigo, ultimamente tem sido tão difícil, eu quero te contar o que aconteceu comigo. A porta do meu quarto está aberta, eu te convido a entrar, espero que entenda minhas lágrimas, se a minha voz falhar, será que podes me ouvir? Faz tanto tempo que eu não ouço a tua voz, eu não quero desistir, diz pra mim que o Senhor não desistiu de nós. Amém. 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 Quero te mover e te proteger, meu filho. Eu me entreguei aqui a cruz por amar você, por amar você. Quero te mover e te proteger, meu filho.